Um vendedor de carros é assassinado em São Paulo, o Roberto, não teve nem tempo de reagir, veja só. Uma execução dentro de uma loja de veículos em plena luz do dia. A vítima, Roberto Eduardo da Mata, de 34 anos. Câmeras de segurança do estabelecimento flagraram o crime. Repare, os atiradores chegam em uma picape e se passam por clientes. Um deles desce do veículo, vai até a loja e cumprimenta Roberto, que fala ao celular. Ele mal poderia imaginar que seria assassinado. O criminoso disfarça o telefone, enquanto o comparsa vem logo atrás. Assim que entra no estacionamento, saca a arma e dispara na direção do vendedor. O outro atirador também efetua vários disparos. Roberto corre para os fundos da loja, mas acaba morto. Em seguida, a dupla entra no carro. Um deles ainda continua atirando. Na sequência, eles fogem em alta velocidade. O vendedor foi atingido por mais de 10 tiros. Cápsulas de pistola 9mm ficaram espalhadas pelo local. O estacionamento de veículos fica nessa avenida, uma das mais movimentadas da região central. A área foi isolada e ficou cercada por viaturas da Polícia Militar e Civil. Um choque para a família da vítima, que não esperava tamanha crueldade. Era uma coisa que não tem cabimento, uma coisa dessa. Não tem. Novo, correndo sempre atrás do serviço. Foi criado sem o pai, mas os dois irmãos muito bonitinhos. Sempre cuidador da mãe, amoroso com a mãe. Peritos estiveram na loja, onde fizeram os registros fotográficos e recolheram as cápsulas deflagradas.